Olha, três pessoas ficaram feridas em um acidente, entrou a Kombi e um caminhão, caçamba na BR-230. Olha aqui, ó, tá aqui a imagem. Esse acidente aconteceu ontem à noite, lá em Santa Rita, tá? Vamos ver agora a matéria. Três vítimas, mas só uma ficou presa nas ferragas, né? As duas não ficaram presas, ele com um pouco mais de gravidade, aparentemente uma fratura na perna direita. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer a estação de forma adequada, a vítima foi removida e sem nenhum maior dano aparente, principalmente nas materiais. A vítima, retiramos ela, com o centro orientado, está sendo levada para o hospital, com todos os sinais vitais mantidos. De acordo com o boletim de hospital de trauma, duas vítimas, as duas, né? Uma de 55 anos e outra de 21, ainda permanecem internadas. O estado de saúde delas é considerável estável. A terceira vítima recebeu alta na madrugada de hoje.